Busque Deus que você vai entender tudo, você vai entender o plano da salvação, você vai entender o propósito de Deus na sua vida, você vai compreender porque você está aqui, tendo a oportunidade de se salvar, porque ele quer salvar sua alma, você entende que existe uma eternidade te aguardando, você entende que há uma vida depois que você partir desse mundo, você entende que você não morre e fica vagando. E você tem que buscar entendimento, e quanto mais você busca, mais o Espírito Santo te faz entender, e quanto menos você busca, mais você perde, e Deus dá para quem tem interesse em aprender. E as vezes a pessoa não entende nada desse mundo, mas porquê que ela entende Deus faz toda a diferença na vida dela, ela entende que ela tem que perdoar, ela entende que ela tem que se desprender do passado, ela entende que só depende dela, por mais que você tenha vindo da mão do diabo, só depende de você, você tem a vida que Deus quer que você tenha.